Inês comenta com Regina que Gonçalo não consegue esquecê-la. A viúva informa a amiga que voltou a se unir com o ricaço. Regina fala para Inês que Gonçalo desistiu de pedir o divórcio à esposa. Ela conta para a amiga que Josefina está desenganada. Inês crê que a víbora mentiu para manipular o marido. Regina discorda. Inês insinua para a amiga que Josefina não é do bem. Regina relembra que não conhece a rival. Isidro visita Antônio. Eles conversam sobre a investigação. Antônio pede para Isidro cuidar de Regina. O ciumento proíbe o amigo de alertar Gonçalo. Antônio fala para Isidro que o ricaço não pode tentar seduzir Regina. Josefina encontra Soto. Ele conta para ela que Gonçalo contratou um segurança para Regina. Carlos sugere que Jerônimo cumpra com a tradição. O vingativo insinua para o amigo que não quer recuperar Renata. Carlos debocha. Augusto encontra Renata na plantação. Ele dá uma flor para ela. Renata pede para Augusto não confundir a situação. Ela comenta com ele que é efusiva e espontânea. Renata fala para Augusto que não quer iludi-lo. Ele inventa que só a vê como amiga. Eles se despedem. Augusto crê que conseguirá conquistar Renata com o tempo. Álvaro fala para Karina que foi maravilhoso tê-la em casa. Ela aceita reatar com o marido. Eles se beijam. Lázaro exige uma explicação de Karina. Ela fala para ele que decidiu priorizar o casamento. Lázaro teme que Karina sofra. Ela conta para ele que vai adotar uma criança. Lázaro percebe que Álvaro manipulou Karina. Ele admite que não a entende. Lázaro assegura para Karina que não irá esquecê-la. Ela vai às lágrimas. Jerônimo se desculpa com Aurora pelo ocorrido na fazenda. Ele ressalta que não tem nada para oferecê-la. Aurora admite que Jerônimo mexe com ela. A loira conta para o vingativo que tentou expulsar Renata da fazenda. Josefina entra no quarto e encontra Roberta. A invejosa procura um suéter. Roberta encontra uma blusa estranha entre os pertences de Josefina. A víbora expulsa a filha do quarto. Josefina relembra que comprou a blusa após apagar Rafael. Ela deseja matar Regina. Daniel convida Adriana para sair. Ela conta para ele que vai viajar. Matias aparece. Ele conta para Adriana que viajará com Gonçalo. Ela revela para o bonitão que também sairá da cidade. Eles escondem o destino da viagem. Matias fala para Adriana que sente saudade da amizade dela. Ela sugere que eles sigam mantendo distância. Adriana pergunta a Matias se Renata já sabe sobre o casamento. Ele admite para ela que a mocinha ainda não está sabendo de nada. Adriana entra no elevador. Matias vaga pela empresa. Álvaro chega para trabalhar. Ele encontra Jerônimo. O vingativo avisa ao médico que vai exumar o corpo de Rafael. Jerônimo ameaça colocar o doutor na cadeia por negligência. Renata e Karina passeiam juntas. A costureira fala para a amiga que todos merecem uma segunda oportunidade. Renata percebe que Karina segue infeliz. A mocinha sugere que a amiga seja independente. Renata fala para Karina que não é fácil se curar do alcoolismo. A mocinha crê que a costureira está acostumada com seu martírio. Renata teme que Álvaro volte a maltratar Karina. A costureira comenta com a amiga que resgatará o casamento. Renata decide se calar. Ela ressalta que Karina não conseguirá mudar Álvaro. A costureira escuta a opinião da amiga. Karina sugere que Renata também lute por Jerônimo. Álvaro fala para o vingativo que Rafael tirou a própria vida. Jerônimo ressalta que o médico errou ao dispensar a autópsia. O vingativo reitera que descobrirá o que Álvaro esconde. Jerônimo comunica ao doutor que fará justiça. Ele fala para Álvaro que Augusto também será preso pela cumplicidade no crime. O médico se senta. Lázaro vai à capela. Ele ressalta que fez de tudo por Karina. Lázaro crê que a costureira não quer um amor puro e honesto. Ele fala para a virgem que precisa esquecer Karina. Renata comenta com a amiga que ainda não decidiu o futuro. Ela diz para Karina que Jerônimo não está disposto a cooperar. Renata fala para a costureira que o vingativo não é honesto. Karina ressalta que a mocinha precisa esgotar as possibilidades. Honório exige que Branca se demita da empresa. Selena aborda Constanza. A jovem fala para Morena que não irá mais ao centro. Selena conta para Constanza que só queria ficar perto de César. A jovem fala para Morena que o garotão não pretende voltar a pisar no centro. Branca reitera para Honório que não vai renunciar. Ela ameaça expô-lo. Honório exige que Branca aja como adulta. Ela pede para entrar na vida dele. Branca chama Honório de antiquado. Ela o relata que eles precisam selar o amor. Honório dá um fora em Branca. Ele exige que ela mantenha o profissionalismo e siga as suas regras. Branca gargalha. Josefina procura um criminoso. Ela entrega uma foto de Diego para o bandido. Josefina ordena que o celular do Playboy seja roubado. O bandido recebe o adiantamento. Ele organiza sua gangue. Roberta distribui os convites. Selena pede para a amiga não enviar as fotos para Honório. Ela fala para Roberta que está com o caminho livre. A invejosa informa a amiga que seguirá com o seu plano. Roberta fala para Selena que precisa se vingar de Constanza. Elas trocam ameaças. Selena relembra que conhece vários segredos de Roberta. A jovem encurrala a invejosa. Álvaro conta para Augusto que eles podem ser presos. O vilão crê que Jerônimo só quer assustar o médico. Augusto fala para Álvaro que a autópsia não irá incriminá-lo. O vilão comenta com o amigo que não vai se intimidar diante de Jerônimo. O vingativo fala para Carlos que já conseguiu a autorização para a realização da autópsia. O galego nota que Jerônimo segue disposto a destruir Renata. O vingativo confirma. Adriana chega na fazenda. A baixinha admira a propriedade de Augusto. Aurora tenta manter a sua posição. Augusto reitera que Adriana pode se sentir em casa. Aurora sugere que o vilão descanse. Ele fala para Adriana e Renata que encomendou um novo vinho. As amigas decidem beber. Álvaro prepara uma surpresa para Karina. Ela encontra a sua casa com outra decoração. Álvaro dá uma nova aliança para Karina. Ela fala para ele que não precisa de joias. Álvaro sugere que Karina aceite os mimos. Ele ressalta que o anel será o símbolo do recomeço deles. Álvaro se aproxima de Karina e assusta. Ele decide fazer café. Renata conta para Adriana que Jerônimo virou outro. A baixinha nota que a amiga segue amando o marido. Adriana fala para Renata que Augusto também gosta dela. A baixinha comenta com a amiga que Aurora é uma coitada. Renata fala para Adriana que pretende voltar com ela para a capital. A mocinha pede para saber sobre Matias. Adriana conta para Renata que o bonitão vai se casar. A mocinha reage assustada. Adriana tenta despistar Renata, mas não consegue. A baixinha revela para a amiga que Matias vai para o altar com Roberta. Renata descobre que o bonitão é o pai do filho da invejosa. Renata reage abismada com a revelação de Adriana. Roberta reflete e chora. Ela pensa em Rafael. Roberta segue acreditando que foi enganada e abandonada pelo sonhador. Ela olha para a aliança. Roberta ressalta que precisa dar um pai para o filho de qualquer maneira. Ela lamenta por crer que foi preterida por Rafael. Roberta admite que amava o sonhador. Manuela tenta consolar Lázaro. Ela comenta com o afiliado que Álvaro precisa manter um casamento perfeito para preservar a imagem. Matilde sugere que Lázaro não se chateie com Karina. O capataz crê que a amada é fraca. Hermínia apoia a decisão de Karina, pois crê que o casamento é sagrado. Lázaro ressalta que a costureira se sacrificou à toa. Matilde insinua que o irmão não conseguirá esquecer Karina. Lázaro teme que a costureira siga infeliz. Ele insinua que Álvaro não trata Karina com respeito. Manuela sugere que Lázaro foque suas energias em outra. Renata crê que foi traída por Matias. Adriana a desmente. Ela conta para Renata que Matias se consolou com Roberta. A mocinha crê que o bonitão não foi sincero. Renata comenta com Adriana que Roberta é uma fingida. A baixinha informa a amiga que o casal não se ama. Renata confessa para Adriana que está decepcionada com Matias. A baixinha comenta com a amiga que Roberta agiu por vingança. Matilde tenta convencer Jerônimo a ir à festa da colheita. Ele fala para a funcionária que não gosta de celebrações. Todos seguem tentando convencer Jerônimo. Eles ressaltam que o vingativo precisa seguir com as tradições. Carlos sugere que Jerônimo se anime. O vingativo muda de ideia. Matilde beija a bochecha de Jerônimo. Manuela reage indignada e chama a atenção da afilhada. A cozinheira ressalta que encherá a fazenda de uvas. Jerônimo pede para os funcionários seguirem com o legado de Rafael. Diego anda pela rua. Ele é assaltado. Diego obedece aos assaltantes. O bandido exige que o playboy entregue o celular. Diego perde a prova contra Roberta. No dia seguinte, Jerônimo discursa. Ele elogia o trabalho de Rafael. Todos sentem saudade do falecido. Jerônimo crê que as uvas se espalharão pelo país. Ele manda um beijo para o céu. Jerônimo ressalta que Rafael era o melhor irmão do mundo. Ele crê que não foi um bom apoio para o parente. Todos tentam levantar o ânimo de Jerônimo. O vingativo pega um cacho de uvas. Ele dedica a fruta a Rafael. Todos ovacionam Jerônimo. Renata anda de braços dados com Augusto. Aurora e Adriana surgem atrás. Augusto presenteia a Renata. Ela ganha um brinco de uvas. Aurora se sente humilhada. Ela deseja ficar com os brincos. Augusto reitera que a joia nunca foi de Aurora. Renata tenta recusar o presente.